Vá moleque, vamo aproveitar, você não pode dizer que não gosta, você não conhece, vamo ver, eu também não conheço, vou conhecer hoje Nem quero conhecer, só entra quem tem camisa de força Camisa de força Eu não tô louco ainda Então tá, então vambora No barracão da favela Salve, salve, discontras, beleza? Eu sou o Lucas Vieira e está começando mais um Desconversa TV E hoje tem a Dona Irã Barbosa no Disco da Semana O Disco da Semana é uma parceria entre a loja Baratos da Ribeiro com o Desconversa E toda semana, além de fazer uma resenha de um disco, a gente sorteia pra vocês o mesmo álbum em vinil O disco que nós vamos mostrar pra vocês hoje foi lançado em 1980 E traz a participação de vários cantores do MPB E é um dos discos mais bacanas do grande mestre do samba paulista O Adonirã foi um grande ícone do samba de São Paulo Principalmente pelas suas letras Como Trem da Isonze e Saudosa Maloca Que falavam do cotidiano dos trabalhadores na cidade grande E esse disco tem muitas músicas que tem essas letras com as pegadas Falando da vida do trabalhador Falando do cotidiano de São Paulo Ele tem participações muito importantes nele De cantores como Gozaguinha e Elis Regina É nesse disco que tem o dueto da Elis Regina Com o Adonirã cantando Tira ao Álvaro Também tem ele cantando com a Clara Nunes e Iracema E o meu favorito tem a Adonirã e Clementina cantando Torresma Vilanesa Que é a faixa que encerra o disco Esse disco tem um corte curioso aqui no canto superior dele Que não é totalmente quadrado E ele é todo prateado com esse relevo Deixa a capa muito interessante, muito bonita Que vocês vão poder conferir aí E outra coisa interessante sobre esse disco é o encarte Tanto a arte da capa quanto de dentro Feito pelo Elifas Andreato Aqui dentro a gente tem um texto muito interessante Do Fernando Falgren E aqui tem foto dos brinquedos que o próprio Adonirã construía Galera, então esse foi o disco da semana Um pouco de samba pra vocês aí Nesse finalzinho de novembro Vocês curtem Adonirã Barbosa? Já ouviram bastante coisa da carreira deles? Eu acho que vocês deveriam E inclusive deveriam participar desse sorteio Eu acho que vocês deveriam estar aqui Eu acho que vocês deveriam estar aqui